Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Melhor o seu dinheiro Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores Tenha as melhores ações na sua carteira Com as recomendações mais assertivas do mercado Invista com qualidade, genial analisa Fala aí gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa Hoje, na verdade, a gente tá fazendo esse episódio aqui gravado Então eu ia falar boa noite Não, na verdade não é boa noite A gente tá gravando isso aqui de manhã Mas pra você que tá assistindo, muito boa noite Toda quinta-feira, 7 horas da noite A gente entra ao vivo aqui no canal do YouTube Fazer o podcast Dia seguinte tá na todas as plataformas de streaming Spotify, Apple Music Tem muita gente que ouve no Spotify Então eu queria agradecer você E se você tiver também alguma sugestão De algum episódio de podcast Já deixo aqui no comecinho essa minha fala Pra você comentar aqui nos comentários Hoje a gente vai fazer um episódio super especial De Cielo Cara, Cielo deu muito a que falar É uma empresa que muita gente tem pesquisado Tem procurado A gente já fez aqui na Genial Analisa Todo o relatório E quem, na verdade, fez isso aqui Tá aqui pra me ajudar É o Bruno Bandiera Nossa analista aqui do setor financeiro E o Nishio Também analista do setor financeiro Mais head da área como um todo Muito obrigado por estarem aqui Falar de Cielo Que é sempre bom falar de empresa polêmica Eu que agradeço A gente tá aqui pra esclarecer E tentar ajudar Sem dúvida Cielo aí é uma empresa Que tem dado o que falar Eu acho que Há um tempo atrás A gente falava Pô, cara Mais negativo do que positivo Pô, Cielo a 3 Cielo a 2,50 Cielo a 2,30 O negócio realmente Desandou de uma forma Absurda Então acho bacana A gente também dar um senso Do que aconteceu com a empresa Qual a história O Nishio Acho que O melhor cara Acho que do mercado Pra falar disso Porque ele Participou dos primórdios Do negócio Não sei se eu sou o melhor Mas assim Eu participei do IPO A gente Cobre o papel Desde 2009 Quando foi o IPO Então Tem história Tem história com a empresa A gente vai falar um pouquinho Da história Porque acho que é importante Passar Mas a gente tá Tentando analisar O momento certo De entrada E como Tudo que a gente olha E vê E valuation Tudo indica Que o papel Tá muito descontado E Assim A gente não é Não tá no business De cartomante Mas a gente Tenta Tenta nortear Os nossos Os nossos Análises com fundamentos E os fundamentos Estão melhorando E se não melhorar Quer dizer E se isso não bastasse A gente acha Que pode ter Algum movimento Dos controladores Que eu acho Que é o trigger Ou o catalisador Mais importante Que poderia levar o papel A um outro patamar Deixa eu começar Colocando o gráfico De Cielo Pra mostrar Qual foi O ritmo Dessa história Então Você começar falando Como começou Esse negócio Lá atrás Em 2009 Tá pior Do que tava lá atrás Com certeza Como é que o mercado Olhava lá Pior que tá Não fica Ficou Então Eles fizeram Um IPO Em 2009 Antes disso Foi o IPO Da rede Na rede Car Na época Eles fizeram Um duopólio Basicamente Então Quando a Visa E Mastercard Entram em outros países Eles fazem Um consórcio Ou associações Com os bancos Principais De cada país E no caso De Rede Car Eles fizeram Uma associação Com a Mastercard E fizeram Eles foram O Itaú É sempre meio isolado Aquele lobo solitário Então eles fizeram Uma associação Com o Itaú Ao vivo E a Cielo Banco do Brasil E tinha um pool De Santander Santander saiu No IPO E Bradesco Então era um grupo De um lado E o Itaú Solitário do outro E engraçado Que eles fizeram Um IPO Os dois Antes Da abertura Com o fim Da exclusividade Em 2010 Em 2010 Foi o marco Que o regulador Falou Cara não A gente não pode Ter exclusividade Entre Rede Car E Macecar E Cielo E Visa Elas tinham uma proteção Natural Era um duopólio O mercado era composto Por essas duas E quem quisesse entrar Não entrava Com essas duas bandeiras Que eram as principais bandeiras E elas tinham escala Tinham Um acordo comercial E ninguém conseguia Era um duopólio Com exclusividade E eu acho que eles Assim, olhando De trás De hoje Olhando para trás Eles fizeram isso Para dividir o risco Com o mercado Então eles fizeram O IPO Antes Dividiram esse risco Com o mercado O mercado já sabia disso Em 2009 E de cara Eu acho que não ainda Mas em 2009 A gente já sabia disso A gente foi para o IPO Já sabendo desse negócio E dividiram com o mercado Mas mesmo assim Você vê que o papel A Cielo 3 Andou bem depois Isso foi porque A empresa Continuou ganhando share As novas entrantes Viam Explorando outros mercados A Pax Seguro Começou a explorar Um mercado que não existia Que era o microempresário Taxista O pequeno barilho É, que está O problema para o futuro Ou não Também Também É porque Na verdade Eu acho legal Comentar isso Porque era um risco Já sabido E nesse período Em que a ação Estava valorizando Até 2015 E 2016 Foi quando começou A surgir Novas entrantes Que até naquele momento Não incomodavam tanto A gente vê isso Em bastante mercado Até hoje em dia Com banco digital E tudo mais Você vê novos entrantes surgindo E até um determinado ponto Eles acabam não incomodando Só que se O que a gente chama De incumbente Então os líderes de mercado Não conseguem Traduzir uma vantagem Competitiva nova Frente a esses Novos entrantes Acontece o que aconteceu Que é perda De market share Então o volume Essencialmente A Cielo Ganhou volume A Cielo tem volume Ela tem perdido Nos últimos anos Mas foi principalmente Market share O tamanho de mercado Que ela possuía Era muito maior E isso foi caindo Ao longo do tempo Por causa desses Novos entrantes Que usaram Estratégias diferentes E teve algumas Algumas coisas Que aconteceram Antes desse pico Aqui Que foi em 2016 Se passa ali É o pico Em 2016 Se passa aqui Isso Foi em 2016 Então antes disso O que aconteceu O para-choque Do mercado Foi a Redcar Que é a Redcar Que perdeu o share A Cielo Vinha ganhando share Vinha fazendo Uma gestão ok Até boa Para o momento De mercado Lançando novos produtos E tal E etc E vinha ganhando share Em cima da rede Da Redcar Na época E as novas entrantes Também ganhando Em cima da rede Então a gente não sentia A Cielo Perder no share E aí o mercado Premiou esse Grande share Naquele momento A gente também não sabia Se a Cielo É uma coisa estrutural De tudo Ou se a Cielo Ia Conseguisse renovar A gente não tinha Essa noção ainda De impacto Por exemplo Mais Tone Que veio no meio Da pirâmide A Tone Vem com um modelo Diferente Ela estudou muito Outro modelo Do Ambev Que ia fazer Fazendo Polos Eles chamam de hubs Em todo o Brasil Em áreas Principalmente em áreas Que as grandes Não estavam E a Cielo E a gente falou Cara Todo mundo Tentou fazer isso As grandes Multinacionais Que já estavam Estabelecidas Nos Estados Unidos Tentaram fazer isso A Elevon A Global Payment E não conseguiram A gente falou Cara Por que a Stone Que a Stone Que é brasileira Isso foi engraçado Porque quando eu comecei A estudar a tese Lá atrás A gente estava até comentando Que a Stone Já tinha falado Enfim O Nishu já tinha Conversado com a Stone E tudo mais E era difícil Ver uma vantagem Competitiva Porque era uma empresa De adquirência Então era Puro e simples Uma empresa de adquirência Assim como tinha Várias outras E no final das contas Tanto a PagSeguro Quanto a Stone Acabaram entrando Em um nicho Em nichos distintos Da pirâmide Que a gente chama Então você tem a base da pirâmide Que são os micro empresários Individuais etc Você tem o meio da pirâmide Que são pequenas Médias empresas Enfim E você tem as grandes redes Que são o topo da pirâmide Então essa segmentação A PagSeguro Entrou muito na base E a Stone Conseguiu entrar no meio E elas entraram Com uma vantagem De qualidade Para aquelas pessoas Que utilizavam Cielo Utilizavam rede Elas precisavam De algum diferencial Seja sistema de gestão Seja enfim Elas entraram Com diferenciais de qualidade Que fizeram Elas terem vantagem E serem muito mais competitivas Naqueles segmentos específicos Então é justamente O que a gente chama De vantagem de nicho Ela entrou Para servir um público específico Ganhou muito espaço E hoje em dia Elas já começam A se expandir Para outras regiões Da pirâmide Então a gente vê Stone tentando fazer Uma venda Para a base da pirâmide Então lançou A Tons Você vê A PagSeguro Começando a escalar Para o meio Da pirâmide Então elas vão começar De certa forma A se bater E a Cielo também Tentando descer Para o meio Da pirâmide Ela desistiu Do Que chama de long tail Que é a base Da pirâmide Porque é muito difícil Ali você tem muito Subsídio De maquininhas Então acaba saindo Mais caro E o churning A mortalidade É muito alta Então eles acabam Se não souber Operar ali direitinho Acaba perdendo dinheiro A PagS Começou isso antes Então ela Ela inovou na verdade Porque antigamente O que que era? Era Era distribuição Via bancos E ela não Falou assim Não Eu sou bom em marketing Eu vou fazer Um massificado aqui Usou Publicidade E correios Para fazer distribuição Nas maquininhas Então ela inovou Nesse sentido E todo mundo Veio copiando depois E o O custo de switch É alto Porque o cara compra A maquininha Na verdade Então ele está comprando A maquininha Ele fala Putz Vou ter que comprar Outra maquininha Para mudar de adquirente Ela fala Não Vou ficar aqui Então esse custo De switch é alto Para a base da pirâmide Então ela se estabeleceu antes E quem se estabeleceu antes Ficou Fidelizou ele Fidelizou E faz muito bem Essa parte de marketing O controlador É da Folha De São Paulo Enfim Tem essa pegada De marketing Então conseguiu Dominar a base No meio da pirâmide Viu a Stone E esses dois Meio da pirâmide E base da pirâmide É a parte mais lucrativa Do conjunto O topo Que são os grandes varejistas Espreme muito na margem Então você não Acaba não ganhando dinheiro Lá no topo Você ganha Enfim Volume Porque o cara tem poder de barganha Você ganha escala Para processar os negócios Mas realmente Ganhar dinheiro Antecipação de recebível E depois a gente vai falar isso Que só existe no Brasil Crédito No meio e no vaso É porque no Brasil Esse negócio de jabuticar brasileiro Realmente dá criatividade a outros produtos Em outros países O pessoal recebe em D mais 2 Ou D1 Alguma coisa assim Nesse gênero Dependendo se é crédito ou débito E você não gera esses recebíveis Para antecipar O cara recebe praticamente na hora Um dia de atraso Dois dias de atraso Mesmo crédito Crédito é dois dias D mais dois Em outros países E no Brasil se criou Primeiro o crédito à vista A gente fala que a vista É em 30 dias O cara recebe em 30 dias Isso gerou Um mercado de antecipação de recebíveis O cara quer receber hoje O lojista quer Para ele é ruim Ele vai vender Exatamente Só existe no Brasil Então se criou esse negócio De antecipação de recebíveis Que o grande bojo Lá é 40, 50% Fica nesse 30 dias E no Brasil Ainda tem um parcelado sem juros Que só existe no Brasil Então isso é legal também Porque gerou também Essa antecipação de recebíveis Que até pouco tempo atrás Era super bom para adquirentes Fazer isso Por quê? Porque o risco da adquirente Não é o cara que passa o cartão É o banco Que o banco que deve a eles Entendeu? É porque a gente vai explicar Mais essa dinâmica Um pouco depois Mas se a gente for pensar Um parcelado com juros Quando você paga os juros Na sua compra Quem está Correndo o meu risco É o banco É o banco Então eu não pagar A fatura E você vai pagar os juros É o banco que está financiando Ali para o lojista Com os sem juros É o banco que está No sem juros Prestando o balanço dele O balanço dele Para você No sem juros Quem está financiando É o lojista Então quando você Pega sem juros O lojista que vai ficar recebendo Em 12 parcelas E para ele é pior ainda Então ele não recebe Em D mais 30 Ele vai receber D mais 30 A primeira parcela E aí ele vai recebendo Ao longo do tempo Então isso gera A necessidade do cara Fazer uma antecipação Desse valor Se ele pega O que ele tem para receber Em um ano Que ele vendeu sem juros E faz uma antecipação No caso ele está pagando juros Obviamente Você como consumidor Você está pagando Uns juros também No preço daquele produto Então esses sem juros Em algum lado Ele é cobrado ali Porque o lojista Ele vai ter que pagar Por uma antecipação Ele vai ter que pagar Algum produto Para antecipar E a gente sabe que Principalmente Acho que para Pequenos e médios O capital de giro É essencial Então isso abre margem Realmente para esses produtos No Brasil E se criou esse negócio De antecipação Várias empresas Também só fazem isso Grande parte Da receita Do lucro Na verdade Dessas novas empresas Vem de antecipação Ou de crédito Porque depois Você consegue fazer crédito Em cima desses recebíveis Também Então foi isso Foi até lá Meado de 2016 Lá Cielo conseguiu manter O share Manter Enfim O posicionamento Dominante deles E aí começou Perder share Perder rentabilidade A empresa rodava Com um bi De lucro por tri Teve o primeiro prejuízo Isso foi caindo Foi caindo O primeiro prejuízo No segundo tri de 2020 Com a pandemia A pandemia foi bem Para todo mundo Mas particularmente Com um pior Para Cielo Que perdeu volume E ar de preço A empresa Também demorou muito A tomar as ações Devidas E tentou ir Para a área De tecnologia Falou assim Não A gente vai virar Uma empresa De tecnologia Agora Você tem vários Exemplos lá fora Tem o World Pay Que virou Fidelis Que está tendo Uma construção De direção global Também lá fora E essas empresas Se colocam Como empresas De tecnologia Porque elas tem que Inovar o tempo todo Tem a Square Nos Estados Unidos Tem várias empresas Lá Que são muito focadas Nessa parte De tecnologia A Cielo falou Não cara A gente vai ser Empresa de tecnologia Aí o que aconteceu Ficou um ou dois anos Com o CEO O CEO saiu Entrou uma nova Leva de gerência lá Que falou Cara Não A gente vai virar Vai fazer O feijão com arroz Aqui E Vamos ligar Para o meu Da pirâmide Então essa é Hoje a estratégia deles É tentar migrar Um pouco Do fluxo de ganhos Para o meio Estão conseguindo fazer isso Mas Isso leva tempo Estão tirando os clientes Que davam prejuízo Lá no topo da pirâmide Eles faziam um favor Para os bancos De pegar alguns clientes Que rodavam em prejuízo Refizeram essa parte De rebate para os bancos De pagamento de rebate Na aquisição de clientes Então assim Em tese A rentabilidade Da Cielo Deve voltar Aos poucos Então acho que Uma parte da nossa tese É essa É que Ao longo do tempo Eventualmente O preço da ação Tende a acompanhar Os fundamentos da empresa Então deve voltar Não é a mesma Cielo De antes Não tem o mesmo brilho Não é uma empresa De tecnologia O que você vê Por exemplo Numa Stone Da vida É que ela Falou Cara assim Não é só adquirência A gente está migrando Para outros tipos De negócio Que é Tentar colocar sistemas De gerência De estoque De coisa Tentar entrar No lojista Eles realmente Começaram a tentar ajudar Então é todo um ecossistema Ontem Eu inclusive saí E à noite No lugar onde eu estava Os pedidos eram feitos Pela maquininha Da Stone Então você não tinha mais O celular do garçom ali Era a própria maquininha Da Stone Que depois você pagava a conta Exatamente Você pagava a conta É um sistema todo integrado Então eles passaram A fazer uma cesta Um conjunto de serviço Que para o pequeno Médio É muito melhor Porque ele não tem Um sistema de conciliação Ele não tem um sistema De gestão bom Ele precisa Qualquer ajuda Em termos de gestão Para ele ajuda Gestão de estoque Tudo mais É tudo o serviço Que ele vai ter que fazer Manualmente Vai ter que ter um funcionário Para fazer Enfim Tudo que ajudar Nesse sentido Comprar a Lynx Exatamente Nesse sentido Eles foram para a Lynx Então de software também De sistema operacional ERP Que é a líder Do segmento aqui no Brasil Para pequenas e médias Então eles acabam Ganhando tração Também nessa questão Tecnológica Enquanto a Cielo Está correndo atrás Desse prejuízo Que eles tiveram Ao longo do tempo Então ficaram Dormiram no ponto Se é que a gente pode Chamar assim O ônibus passar Agora tem que correr Mas eles estão correndo Em termos operacionais Eles estão correndo E tanto em volume Agora com a retomada econômica Deve ajudar Quanto em Na nova estratégia deles Então aqui a gente tem O realmente impacto Dos novos entrantes Lá em 2013 A Cielo tinha 53% de Tinha 53% de participação de mercado E hoje em dia tem 27 Então nesse primeiro semestre De 2021 Enquanto você vê A rede também caindo De 37 para 24 E aí GetNet subindo De 3 para 16 GetNet é adquirente Do Santander Que agora está inclusive Fazendo um spin-off Está saindo De dentro Do Santander Brasil E vai ser uma ação Listada em bolsa também Então vai estar operando Aí nos home brokers Para quem quiser Acompanhar depois Acho que nesse mês Dia 18 Ela já vai estar operando Foi divulgado hoje Você tem Stone também Que saiu praticamente Do nada ali em 2016 Estava lendo um pouco Da história de Stone Recentemente Eles fizeram A maquininha do zero Fizeram o primeiro Processamento lá Em 2014 De pagamento E PagSeguro também Que cresceu Então as duas Tem menos participação De mercado como um todo Mas tem crescido Bem mais Do que A história da Stone Cara Eu conheci o André Street Foi o Começo da Stone E eu lembro Contando Em 2016 Caramba Não saberia Que ia chegar No que chegou hoje Acho que isso é Um bem feito Até que a gente Estava falando De você inovar sempre De você ser meio tech Também Então acho que isso É responsável Essas empresas São mais tech Que essas aqui de cima E tem sistemas legados Enfim Tem sistemas Que vão pro banco Acho que a Get Como ela começou De uma aquisição Tech E fez bem A integração Banco Adquirência Com produtos Integrados Subsídio cruzado De certa forma Mas soube ofertar O logista Com inovação Tecnológica Ela conseguiu Ganhar market share Agora chegou um ponto Que ela bateu O market share Vamos dizer assim Natural Do próprio Santander Que fica na faixa De uns 15% O banco cresceu Então ela Ela se viu Obrigada A abrir Então está Está listando E está Tentando abrir A plataforma dela Para outros bancos Também Distribuir os produtos De crédito Enfim Outras coisas Então acho que É uma tentativa Dela de aumentar A participação Além do share Natural Do Santander O share Natural Dos bancos Aqui Do Itaú É mais ou menos Isso 25% A Cielo Que realmente caiu A quem Do share Somado De Banco do Brasil E Bradesco Que são os controladores Para quem não sabe O Cielo é controlado Pelos dois E esse bate-cabeça Também dos dois É Produtos concorrentes Porque os bancos Também ofertam Antecipação De recebidos E é por isso Que a Cielo Não cresceu muito Nesse produto Então acho que É um ponto aí Que É um ponto fraco Deles Foi esse Não só Não antecipar Esse movimento Mas também Não se alavancar Tanto em antecipação Em crédito E tal E etc Eles deixavam Um pouco mais Para os bancos fazerem Na ótica do banco Como controlador Qual é o objetivo De você ter uma subsidiária Que vai ofertar Um produto Que você oferta Dentro de casa Então esse endereçamento Foi Foi uma questão Que dificultou O turnover Da empresa Em termos de De voltar A conquistar A participação De mercado Então Acho que A gente vê Esse movimento De GetNet E Santander E também Desse movimento Das Que eram Incumbentes Que são Aliás A Cielo Continua líder De mercado Como um Talvez não Um potencial De reviravolta No setor Em termos de mudar Efetivamente A tendência Que está se fechando Mas a gente acredita Que o O valor Em termos de valuation Realmente ficou Muito descontado Está pressupondo Uma questão Muito pior Do que vai ser Ao longo Dos próximos Do que está Não fica Agora 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 Pelo menos Que está Não fica Então aqui A gente tem O gráfico Do volume Transacionado E da estimativa Da taxa média De administração Do produto de crédito Então Só para entender Um pouco mais Toda transação Que você faz Tanto no crédito Quanto no débito A adquirente Fica com uma taxa Na hora de repassar O logista O banco também Fica com uma taxa Mas No caso do crédito A famosa taxa Da maquininha Exatamente A famosa taxa Da maquininha E essa taxa Em função da competição Veio caindo Então Na maioria dos produtos Na maioria das linhas De negócio Das adquirentes A gente tem uma pressão De preço Pressão de taxa Justamente Por causa da maior competição Então elas precisam Passar a ser mais agressivas Na precificação Para poder manter Ou mitigar A perda de market share E aí a gente vê Esse movimento também Com a Cielo Com uma compressão Forte dessas margens O que diminui A rentabilidade De empresa Obviamente Ela acabou sofrendo Nesse segundo trimestre Por consequência Também disso Então O volume caiu E o volume somado A um preço menor Do que era praticado No histórico Fez com que ela Apresentasse o prejuízo Então isso bateu Muito na empresa Acabou sofrendo Bastante a função disso Você viu que A taxa Que é essa linha azul Aqui Comprimiu De forma relevante Os volumes não foram Suficientes Para compensar Neutralizar Essa queda Então O que acontece É que O lucro vai sofrer Sofreu Nesse 2008, 2019 A empresa não abre Mais esses números A gente É tudo estimado A gente conversa Bastante com Vários participantes De mercado E a gente Não abre Porque está caindo Muito Provavelmente Porque assim A estratégia Da empresa De preço Se ela começar A abrir o MDR Que é essa taxa De administração Ela 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 acaba dizendo A estratégia dela De pricing Então é muito importante Eles não abrirem Mas a tendência É mesmo que essa taxa Vai cair ao longo do tempo E o volume vai ficar menor E quando eles começaram A fechar Assim Ah não vou abrir mais Eu falei É E as novas entrantes Justamente Ela também Perde Na taxa Então a taxa Do setor Como um todo Abaixa Mas ela Diferentemente Da Ciel Consegue crescer Em participação De mercado Então o Crescimento Do volume Se você olhar Na linha de receita Ele Compensa Em termos da redução Do que é cobrado O próprio marketing Dessas novas Era tipo A taxa zero Taxa zero Por tanto tempo Exatamente Eles são mais agressivos Mas eles acabam Crescendo muito mais Então a gente vê Que o momento agora Primeira coisa É uma retomada Dos volumes Então em função Do ritmo de vacinação Retomada do varejo Retomada econômica A gente tem uma perspectiva De que os volumes Devam melhorar Como eu falei O volume ficou comprimido Em função da pandemia O que com essa redução De preço Gerou prejuízo Mas agora Tem uma perspectiva De volumes Voltarem a normalizar Acho que principalmente No segundo semestre E em 2022 Existem outros gatilhos Então acho que essa é uma história Até legal Para o Michio contar Da compra da Merchai E agora A discussão da venda Da Merchai Então a Merchai É uma empresa Americana Que foi comprada Pela Cielo Então é uma subsidiária Que hoje em dia Dá prejuízo No resultado Mas se desfazer O objetivo da compra da Merchai Na época Isso foi Um tempo atrás Era pegar os sistemas Da Merchai Que eram A frente da Cielo Trazer para o Brasil Tropicalizar E implementar Aqui o sistema Só que demorou muito tempo Não conseguiram fazer Essa tropicalização E o pior de tudo Eles oram com dois sistemas Separados hoje Então tem batchs ali De comunicação Entre os dois sistemas E na minha visão Isso atrapalha muito A operação dele De inovação De lançamento de produtos Time to market E tal, etc Isso é ruim A gente obviamente Não tem Um entendimento técnico De estar lá com eles E verificar isso Mas tudo mais constante Você tem uma plataforma única Com Dois sistemas por trás Com cadastro único E tal, etc Você consegue Rodar mais rápido Então eles falam De vender Essa empresa Tem um trigger aí Porque ela gera Prejuízo Então se você vender Por um valor X Positivo Obviamente Pelo menos serve Para matar a dívida Que eles levantaram Para 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 Também Dependendo Do valor Pode gerar Um caixa Para a empresa Mas isso É muito mais Questão De O quanto vai ser Vendido A gente não tem Muito conhecimento Mas a gente sabe E a empresa tem falado Que está negociando Essa participação Que quer vender Essa subsidiária Inclusive Ela já fez Algumas vendas Então M4U Ela fez Algumas vendas Bem pequenas Que não eram Muito representativas Mas ela está Endereçando Para o que a gente Chama de core business Então o negócio Principal Tentando vender Essas subsidiárias A gente acredita A gente acredita Que tem a possibilidade Que isso Aconteça Também Em breve E acho Que por fim Um eventual Fechamento De capital Acho que Não é o ponto Principal da tese Muito mais De uma recuperação De volume Uma recuperação Do resultado Mais Há um valuation De 4,5 Vezes Preço Lucro De 2022 O papel Está muito Barato E tem se comentado Então surgiu Esse boato De que os controladores Podem via Fechar o capital E de certa forma Acaba fazendo sentido Se a gente olhar Para esse valuation Muito comprimido A rede Fez A rede fez em 2012 Quando viu Que estava sendo Atacada Eu acho que foi até Honesto O fechamento Porque a gente Ninguém tem Bola de cristal Mas enfim Eles fecharam Com esse intuito De não ter Essa fricção Com minoritário Porque eles eram donos Eles tinham dois chapéus Ali na rede de carro E no Itaú Então colocaram Para dentro Pagaram um prêmio Para o fechamento Faz todo sentido aqui Só que a gente Tem coisas aqui Que tem que ser resolvidas Antes Deixe-me passar rapidinho Hoje O controlador É o Banco do Brasil E a Cielo Certo? De Bradesco De Bradesco Que controla a Cielo O Bradesco Eu acho que ele é comprador Inclusive Eles Fora do acordo Ali do veículo de controle Eles tem Compraram Um pouco mais De participação Na Cielo Tá O Banco do Brasil Ele não é comprador Por quê? Porque ele está Desinvestindo tudo O que ele tem Ele investiu Fez a BB Seguridade E tal Então O governo Assim Em tese É vendedor E não quer Não quer comprar nada Ele vendeu Agora vendeu Não Fez uma parceria De No 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 Investment Banking Com o BES Enfim Tem toda Essa agenda De Desinvestimento De Coisas Para criar Valor Inclusive Acho que o maior Embrolo aqui É em relação A Cateno Cateno Foi um bicho Criado Que eu nem sei Provavelmente para pagar Imposto Enfim Que É Pegou todo o back office Do Do cartão Do Banco do Brasil Apartou aquilo E para remunerar aquilo Ele pega Essa taxa de administração Do cartão E joga lá Então Ele tem receita Que é essa taxa de administração Do cartão No caso É o intercâmbio E tem os custos De processamento Só que É um É um bicho Que é Banco do Brasil O cartão É do Banco do Brasil Você tirou a operação Do Banco do Brasil Jogou na Cielo A Cielo Tem o resultado Mas todo o resto Está no Banco do Brasil Então você não controla Estratégia Inclusive Os sistemas São rodados Dependentes Dos sistemas Do Banco do Brasil Então eles apartaram A divisão Mas a divisão Fica dentro do Banco do Brasil Fica Ou o prédio O resultado é da Cielo Mas a operação Do dia a dia Você joga no balanço Da Cielo Mas todo o resto Está com Então a Cielo Tem cara de Banco do Brasil O jeito do Banco do Brasil Mas E de certa forma E de certa forma Ela é representativa Hoje Tanto na receita Quanto no No resultado Isso tem que ser resolvido De certa forma Vamos pegar aqui Você tem um breakdown Não tem? Tem Tem uma quebra Aí Receita líquida Aí Aqui é a Cateno Que é 23% É Do resultado Tinha uma mega Uma mega Isso na receita No resultado Ela é até mais Expectativa De que isso ia crescer Com a crise E tal Vieram No Brasil Passa um pouquinho Toda hora Depois da pandemia O negócio não cresceu tanto Mas sim É relevante Dar dinheiro E se eu não me engano O banco A Cielo pagou 12 bi Foi uma coisa assim Por esse negócio Então Se quiser vender de volta A Cielo teria Teria que receber Do Banco do Brasil Então poderia ser Um bem bolado ali O Banco do Brasil Se quisesse vender A participação Poderia fazer uma troca Ela pega a Cateno de volta Enfim Ela teria que pagar A Cateno Porque ela está pegando De volta Certo Ela ganhou E fazer uma troca Com a participação Que ela tem na Cielo Tudo isso é Suposição Mas enfim Isso pode ser Pode ser arquitetado E eu acho Que o Bradesco É comprador Desse negócio Falaram várias vezes Que gostam Que acham importante Estrategicamente Estar em adquirência Você tem um Grip Ele faz parte Do ecossistema De cartão E tal E etc Então Para eles É importante Mas enfim Isso aqui É estimado O crédito E o débito São estimados Porque eles não Quebram mais A receita Por esses Por esses Componentes O aluguel também Esse aí O aluguel de maquininha É uma linha Que tende a zero No longo prazo Porque todo mundo Está comprando Ou o cara Dá um desconto Enorme no aluguel Era um modelo Que não existia antes Então surgiu também PagSeguro Vendendo maquininha E começou a ser adotado Graduativamente Antigamente era relevante esse aluguel? Era muito relevante Então aqui A receita líquida De 2015 17,14% Isso aí era reportado Isso aí nessa época Era reportado tudo Então ali a gente Sabia efetivamente Quanto era O marchão aí A receita é grande Mas só dá prejuízo Exatamente Tamanho é documento Tamanho é documento É aqui a gente consegue ver Então A Merchai Aqui embaixo Menos 28 milhões Menos 29 milhões No segundo trimestre De 2021 Cielo Brasil 113,3 milhões E Cateno 96 milhões Então você vê que a Cateno É relevante sim No lucro da Cielo Então apesar de ser Um brólio Ter sido pago bastante Enfim Ela acaba sendo relevante Para o resultado Diferentemente da Merchai Então que gera prejuízo Acho que um negócio legal Que era o que tinha aqui atrás É para a gente comentar Justamente sobre Essa jabuticaba brasileira Como é que ela funciona Então como é que funciona Esse modelo de negócio De débito Crédito à vista Crédito parcelado No débito Você tem o cartão Diretamente ligado A conta do cliente Então no banco Quando você vai pagar Ou paga uma operação No débito Ele sai da conta Na verdade A adquirente Manda para o banco Ela pergunta para o banco Se tem o saldo ali Através da bandeira E o banco Confirmando que tem o saldo E o banco Confirmando que tem o saldo Ele aceita aquela transação Então ele aceita aquela transação Aquela transação Acaba sendo realizada Saindo da sua conta E o lojista recebe ali No D mais um Então o banco emissor Passa para a Cielo E a Cielo Passa para o estabelecimento comercial Cada um aí Dessa corrente Acaba tirando a sua taxa Então o banco Tira a sua taxa de intercâmbio A Cielo Tira a sua taxa de administração A taxa de administração De Cielo A gente chama de NET-MDR E o MDR como um todo É a taxa envolvida Para todos esses entes Então cada um paga um pouco Mas essa taxa Ela é diferente do crédito Porque no crédito O banco tem um risco Ele não está tirando Do saldo bancário Então para o crédito Diferentemente Diferentemente do débito Você está conferindo Se o cara tem um limite No cartão dele E esse cara Vai ter que pagar A sua fatura Em 26 dias ali Então na média Ele vai pagar A sua fatura Em 26 dias Mas ele pode não pagar Mesmo que ele não pague O banco tem a obrigação De pagar a Cielo E aí a dívida Se a Cielo repassar Exatamente E aí a dívida Do portador do cartão É do banco E os dois Que se virem lá atrás Então essa que é a tese Ele vai passar para a Cielo E o banco Por ter esse risco Cobra mais também Na sua taxa de intercâmbio Então a taxa de intercâmbio Do crédito É mais alta Que a do débito Como a gente falou O banco só vai pagar Em média Então D mais 28 Vai pagar para a Cielo E a Cielo vai deduzindo A sua taxa Pagar em D mais 30 Em média Para o estabelecimento comercial E é justamente isso Que abre espaço Para você Fazer os outros produtos Então no caso Se você tem No crédito O parcelado Você pode pagar A vista Então a vista É esse modelo Eu peguei Fiz o pagamento A vista O cara vai receber Em D mais 30 Ou ele vai pegar Algum outro produto De antecipação Você também tem O parcelado Então o parcelado Com juros O banco Vai pagar Todo aquele valor Antecipado Para o estabelecimento comercial E quem está pagando Juros É o portador Do cartão Na sua fatura E no parcelado Sem juros O estabelecimento comercial Vai receber Nos intervalos De pagamento Do portador Do cartão Obviamente O banco Vai ter que pagar De qualquer jeito Ali Mas ele vai pagar Nos intervalos Que foi parcelado Então você tem Essa dinâmica Que faz com que O lojista Nos sem juros Tenha um incentivo Para antecipar E nos outros produtos Ele também queira Fazer uma antecipação Para não ser em D mais 30 E ser em D mais 2 Aqui no Brasil No Brasil É D mais 30 E em outros países É D mais 2 Aí o que aconteceu Existe uma agenda Regulatória Muito forte Em cima De todo esse ecossistema De pagamentos Tem o PIX Aí Vocês sabem O PIX Acaba Atrapalhando O débito Acho que o débito É mais impactado Transações Que poderiam ser feitas Com débito Estão sendo Feitas no PIX Até porque Não paga taxa No PIX Não paga taxa E tal E aí Aqui também Tinha uma agenda Muito forte De trazer esse D mais 30 Para D mais 2 Antecipando isso As adquirentes Já fazem isso Então a Cielo Começou com a Pags A Pags começou A oferta Quer receber Em D mais 2 Quero Pô legal Mas sua taxa Vai ser um pouco Mais cara Então eles estão Trocando É uma antecipação Embutida ali No D mais 2 E isso Está sendo Mais corriqueiro E mais Sendo feito Mais e mais Por quê? Porque esses recebíveis Agora Também é outra Agenda regulatória Estão entrando Numa câmera De registro Que é obrigatório Você botou lá? Eu falei Esse é o próximo produto Mas fala do Então essa câmera De registro Elas vão Estar disponíveis Lá Para Abrir Essa agenda De recebíveis E quem quiser Fazer antecipação Ou crédito Poder usar Esses recebíveis Ali Que estão ali Nessa câmera Então é isso Que está sendo feito Para não ter esse problema As adquirintes falaram assim Não Não vai ter mais recebível Não vou fazer mais D mais 30 Vou fazer D mais 2 E aí D mais 2 Não entra nessa câmera Na câmera de registro Só D mais 30 Ou parcelados Esses registros São justamente O recebível Que o cara tem direito Sei lá Em 12 vezes Ou Que ele tem No final do mês Então ele tem direito Ali a receber E é o que ele dá Ou para antecipar A antecipação Ela pega exatamente O valor do recebível E antecipa aquele valor No crédito Que a gente chama De crédito fumaça O que acontece É justamente Uma alavancagem Em cima daquele valor Então ele dá Como garantia E pega um crédito a mais Então Na antecipação Não existe A inadimplência No crédito fumaça Existe inadimplência Então essa que é a diferença Antigamente Sem as centrais De recebível Existia um modelo Que chamava trava bancária Então Quando você tinha Um compromisso Você ia num banco Dava um recebível Para aquele banco Fala Eu quero antecipar Eu quero pegar um crédito Com esse recebível Você tinha que ficar Naquele banco Especificamente Até que o seu fluxo De pagamento Fosse sanado Então você não podia Migrar de banco Se você ainda tivesse Algum débito com ele Não importando O saldo devedor Não importando Deve um real Não Se você quiser Migrar para outro banco Você vai ter que pagar Esse um real Ou faz comigo de novo Então o lojista Ficava meio que Fidelizado Preso Aquele banco Isso acabou Com essa nova regra De câmera de registro De centrais recebíveis Por quê? Porque agora É proporcional A sua dívida O seu recebível Fica travado Proporcionalmente Ao tamanho Da sua dívida O restante dos recebíveis Você pode Procurar um outro banco Para fazer Uma alavancagem Empréstimo É como se eu tivesse 30 mil de recebível Pego 5 mil em um 5 mil no outro 20 mil no outro Você pode fazer Uma quebra agora Desse recebível E se cai na central Então que é justamente Esse conciliador Desse sistema Aí todas as adquirentes Todas as instituições Podem começar O que a gente está chamando De atacar aquele recebível Então falar Pô O cara é cliente Cielo O cara é cliente Stone Mas eu Que sou getnet Eu quero Eu quero ofertar crédito Para aquele cara Entendi E aí nessa Nesse ímpeto Pelo recebível Elas começaram A fazer antecipação Para não deixar Cair na central E uma outra Capturar Exatamente Então você tem Uma pressão De todos os lados E praticamente Todas as minhas receitas Então Mas como tudo É bom e ruim Ao mesmo tempo Então o Pix Por exemplo Era uma tese boa Mas teve Aí aumento de sequestro E tal E etc Que enfim Os limites No recebível também No segundo tri Teve Problemas Nessas centrais De recebíveis Que fizeram Com que a Stone Tivesse um prejuízo Primeiro prejuízo histórico Ela Ela provisionou 40% da carteira Então é como se você Vamos supor Não sei o valor exato Mas é como se você emprestasse Um bilhão E tivesse que provisionar 400 milhões Por causa de Perdas esperadas No crédito Que você cedeu Então apesar disso Ter um Abrir espaço Para muita coisa Essa retirada Da trava bancária Nesse início Prejudicou bastante Não conseguiu Pegar a tração Do jeito que se esperava Com unidade de influência Muito mais alta Do que era esperado Pelas adquirentes Então apesar de ter Aberto esse mercado Para elas É possível E até com relação A Cielo Que isso demora Um pouco Para realmente A Cielo tem feito isso agora Ela começou gradativamente Então ela fez uma captação Também de FIDIC Então essa empresa Elas tem feito Através de instrumentos Que são esses FIDIC Os FIDIC são fundos De direitos creditórios E ela utiliza Aquele balanço Do FIDIC Para fazer a originação Só que no caso da Estônia Ela tem uma grande participação Da cota do FIDIC Então ela Ela tem a cota do FIDIC Ela criou um instrumento De crédito ali Então o que acontece Se o FIDIC perde Ela perde através Da cota do FIDIC Então existe esse instrumento Dos FIDICs A Cielo fez uma captação De FIDIC Para começar A oferecer esse produto Que Quisesse o destino Ela não ganhou Muita atração De início Sorte ou azar Sorte ou azar Ela demorou Para começar a implementar Então aqui Esse aqui Esse aqui 17% De pré-pagamento Isso aqui é Antecipação de recebível Isso em 2015 Isso em 2015 Agora já é bem menos Aliás Clique em 2019 O pré-pagamento Foi para 5% Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão tirando Dessa linha de pré-pagamento Que é D mais 30 Ou parcelado E jogando Para o crédito Por quê? Porque no crédito É D mais 2 Que ele tem Uma taxa um pouco Mais grossa Mas ele antecipa Quer dizer Ele paga Para o Logista D mais 2 Ele não tem Recebíveis Para botar na câmera Se ele botar Na centragem Recebíveis Esse restante ali Ele vai ser Suscetível A tax De outros São 3 São 3 produtos Você tem 3 produtos O D mais 2 Então o D mais 2 Que você vai antecipar Aquele pagamento A antecipação Que você vai pegar O recebível Como garantia Vai antecipar Aquele valor Para o D mais 2 O D mais 2 A gente vê Na taxa de administração Então na taxa Desse repasse Que se faz Do crédito Ele cobra Um FII a mais Nessa taxa de crédito Então o que sai Do pré-pagamento Acaba indo Para essa taxa De administração Do adquirente Então o pré-pagamento Está em tese Morrendo Não vai morrer 100% Sempre vai ter O pessoal Que quer fazer O pré-pagamento E o que está crescendo Bastante É a parte de crédito Que na cela Não cresceu ainda Sorte deles Que não pegou Essa inadimplência alta Mas em outros Em outros Adquirentes É uma linha Que estava crescendo muito A PagSeguro E A PagSeguro Até a Stone Mais agressiva Nesse negócio De 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 crédito fumaça E aqui você tem Justamente A Quebra do lucro Então aqui Você vê que A Merchan E Então a Merchan Solustros Puxou muito Para baixo No segundo trimestre De 2020 Mas a Cielo Também não contribuiu Então justamente Por essa perda De volume E preço O que fez com que Só Merchan E só dá prejuízo Em dólar ainda Prejuízo em dólar É o que Definitivamente Machucou ainda mais Em 2020 Convenhamos E aqui a gente tem A nossa perspectiva De gradativa Recuperação Então isso É Isso é o Cash earnings Não sei como A gente conseguiria É o lucro ajustado Pela Amortização de Agile É o lucro Com Agile Que a gente Adiciona de volta Porque Agile No caso ali É não cash Esse é o cash earnings Que a gente chama É o lucro Dinheiro Está sendo gerado Ali pela operação Então Como vocês veem Aqui é uma recuperação Os volumes voltando A tendência É você ter Trimestres melhores E só para explicar Esse pico No quarto trimestre É justamente O pico de volume Que você tem No comércio Natal Enfim Nesse final de ano Geralmente é melhor Por isso que a gente Teve uma queda No quarto trimestre De 2020 Para o primeiro trimestre De 2021 Então apesar de uma Reabertura Que foi em parte Prejudicada no segundo trimestre Você tem essa queda Do quarto trimestre Para o primeiro de 2021 Justamente por uma questão Que é muito mais sazonal De período De época do ano Do que realmente Prejudicando a recuperação Da empresa Então a gente espera Que essa subida de volume E essa recuperação gradual Tendam a melhorar o resultado O que impacta Num PL muito baixo Se a gente olhar para frente Vocês acham que Essa recuperação Acho que de fato Ela vai acontecer Isso Acho que é meio Indiscutível Só que você acha Que ela pode Talvez acontecer Um pouco mais devagar Nesse período agora De 2021 2022 E aí ela volta A crescer um pouco mais 23, 24 para lá Ou você acha que Já vem crescendo agora Obviamente a gente tem A gente tem risco De vamos supor Uma continuidade Uma próxima onda De pandemia Tudo mais Mas com o ritmo De vacinação Com as coisas Progredindo Em tese É uma questão De volume voltar Que é uma coisa Que tem acontecido Gradualmente Então tem sido Apresentado nos resultados Obviamente Se você me perguntar Existe um risco Sempre existe um risco Mas a gente acredita Que o pior já tenha passado Porque realmente A empresa passou Por maus bocadas Em 2020 É volume preço Enfim Volume preço Igual a receita O volume tende a voltar Mais de forma Mais agradável Para a Cielo Do que para a indústria O pessoal projeta A indústria crescendo Dois dígitos 18% 15% 18% 20% Então quem está ganhando Share São as novas entrantes GetNet de certa forma Está ganhando share bastante A gente pegou os últimos números Ele está ganhando share Agressiva em volume E a outra dinâmica É de preço Que está super competitivo Então Eu acho que o pior já ficou Mas Sempre tem um espaçozinho Para brigar Para o preço Eu quis perguntar isso Porque o que o Bruno falou O risco sempre existe Sempre está aí E aí eu falo isso Porque por exemplo Vendas do varejo Elas vêm abaixo Um pouco do esperado Um pouco não Vieram abaixo do esperado Então acho que isso No curto prazo É o risco Tipo Pô Ainda está meio nebuloso Sabe Se vai recuperar Forte Ou se vai demorar um pouco mais Para recuperar Com essa fortaleza Mas vai recuperar Vai recuperar Isso vai Então acho que é bom Para falar Porque o cara Que é muito imediatista Não Mas é o cavalo É o cavalo vencedor Da recuperação Eu acho que não Acho que tem outras indústrias Que voltam mais rápido Porque estão muito mais destruídas Tipo airlines Tipo de coisa Viagens Mas é uma indústria Mas é uma indústria Que vai se recuperar E ela não se recupera Tão rápido Como as outras Porque ela está perdendo Share ainda Ela está migrando Lembrando que ela está migrando Do topo da pirâmide Que tem muito volume Para o meio da pirâmide Então isso tem um impacto Em volumetria Relevante Você viu que o share dela Veio caindo para 27% Deve continuar caindo Share Mais a rentabilidade aumentando Essa que é a tese E justamente por ela estar Tentando buscar Essas contas De maior rentabilidade Então eu acho que É uma coisa interessante Que a gente colocou Até a iniciação Qualitativamente Não é a nossa tese De adquirência preferida Mas o cenário A conjuntura como um todo Mostra uma perspectiva Que deve melhorar Então aqui tem Os nossos números Se você olhar As projeções A receita Ela cresce De uma forma Não muito acentuada Ela teve uma queda Em 2020 Então em 2021 A gente projeta Abaixo de 2019 2022 Ligeiramente acima De 2019 2023 Acelerando um pouco Então em relação A 2019 Então realmente É uma recuperação gradativa Justamente por essa Feira de volume Se você pegar A indústria crescendo A dois dígitos 15% 18% Você repara que A receita da Cielo Realmente cresce Muito mais devagar Que a indústria E a gente projeta Isso também Mas mesmo assim Você vê que em 2022 Você tem um preço Sobre lucro De 4,74 Agora baixou um pouco Porque a ação Caiu um pouquinho Então está 4,5 Para 2022 Mas 2023 Já 4,15 Então realmente É extremamente barato Para um papel Que gera caixa E tal, etc Não é um case Mais charmoso Do mercado É um case Que está se levantando Está se recuperando De um baque grande Primeiro prejuízo Histórico Da empresa No segundo Dia de 2020 Mas Tudo tem seu preço Então os fundamentos Melhorando Eventualmente Isso vai bater No prestação Então a gente vê isso A gente consegue Isso a gente consegue Estimar Provavelmente uma melhora Não tão Espantosa Ou brilhante Mas uma melhora Ao longo do tempo Muito importante Essa questão da pandemia E a outra coisa É que está muito barato E o controlador Está olhando A gente vem falando Com eles Enfim Eles estão olhando Estão monitorando Eu acho que assim Se está monitorando Está barato A hora é essa Não é a hora De esperar cair mais Se a empresa Está entregando resultado Eventualmente Esse papel Tende a voltar Mesmo que for pouco O pior Já tem uma opção De fechamento de capital Que eu acho que Não está no preço hoje A gente não sabe Explica só para o pessoal Por que O provável fechamento Do capital Seria bom Para quem tem Cielo Porque é o que o cara Para o preço acima E para o controlador Acaba fazendo sentido Porque é a mesma lógica De um trade Você tem uma ação Que é barata Você pode comprar Um valuation muito atrativo Que já está no seu balanço Então você já tem aquela empresa Você tem o controle Daquela empresa Você sabe o que vai acontecer E para você Nesse sentido Você tem a possibilidade De comprar algo barato Que você tem conhecimento Que vai melhorar O valor pode também Pagar um prêmio ali E você está ganhando Exatamente Eu perguntei isso Porque como a gente falou lá E não foi Se fosse não ficar tão claro Mas acho que é bom falar A rede Quando fechou o capital O Itaú Fechou o capital Pagou um prêmio Geralmente o cara Pega o que? Pega a média de mercado Dos sell sides Qual a target price E joga lá um número E vê o que acontece Enfim Tem várias metodologias De fechamento de capital Mas eu acho que é uma opção Não está no preço Isso é uma das variáveis Não é a tese Se nada acontecer E se nada acontecer Os fundamentos estão melhorando Então acho que é essa a tese Está barato É o fundamento melhorando E depois entregando o mínimo Que é esse fundamento Que se chama de como é que é? De business as usual É um negócio recorrente É o baú O business as usual O negócio como ele Do dia a dia Está melhorando E essa opção De um fechamento Potencial de capital A gente não tem Nenhum inside information A gente não sabe Isso vai acontecer Mas eu se fosse eles Fechava esse negócio Acho que um negócio legal também Que eu vi muita gente comentando E a gente não chegou a passar É um negócio que Cara, muita gente tem dúvida Sobre aquela parceria Com o WhatsApp Então o WhatsApp Pay Que a gente até comentou Na iniciação Mas não é muito O cor da tese Porque o WhatsApp Pay Ele foi liberado Para você fazer A transação de pessoa física Para pessoa física E não para fazer pagamento Então isso depende De regulador Depende de aprovação E a gente não sabe Os moldes Que essa aprovação vai vir Então não sabe Se por exemplo O regulador vai falar Beleza, pode usar Para pagamento Mas não pode ser processado Único e exclusivamente Com o Cielo Tem que abrir Para o mercado concorrer aí Então ainda existe Muita incerteza Com relação a isso E foi comentado mais Há seis, sete meses atrás E agora A tese é muito mais De recuperação Mas muita gente Vinha falando sobre isso E é uma questão Que está em pauta É uma eventualidade Que pode acontecer Mas a gente não acredita Que seja a virada de chave Necessariamente nessa tese O jeito que eu vejo Essa parceria com o WhatsApp Pay É muito mais Em termos de volume Porque ele vai processar Ele vai ganhar pouco Pelo processamento Desse volume Que está eventualmente Passando pelo WhatsApp É uma maneira De participar Desse ecossistema De pagamento Porque ele não Estava ganhando Ele não ganha com o Pix O Pix é ruim Para a Cielo E para todas as adquirentes O Pix O Pix substitui O Enfim Tudo Então O WhatsApp É um competidor Do Pix É por isso Na minha visão Humilde visão Que o BC Deu uma Deu uma Travada ali Na aprovação Do WhatsApp Pay Eventualmente Isso vai andar Assim Não tem como Segurar esse negócio Está no B2P Que é o Pessoa a pessoa Transferência Consegue transferir Eventualmente Isso vai ser aprovado Para o B2M Que é o Business to Marchand Que é o Logista Consegue fazer a transação Pessoa consegue Comprar um produto Arrasta para cima ali Você está no Insta Aí você arrasta para cima Aí já vai ter O seu cartão Lá no WhatsApp Você consegue falar Com o lojista Me veio um tamanho X O cara fala Beleza Então já manda o link Ali E você já paga ali Isso vai acontecer Eventualmente Não tem como Segurar esse negócio É É Pro Consumidor E Quem vai fazer Isso toda Vai ser o WhatsApp Então eu vejo Isso muito mais Como uma Uma forma De participar Desse pool De coisas Que estão sendo Criadas Ganhando uma receitinha Que deve ser pequena Não deve ser muita coisa Mas É Competindo com Pix né Então pelo menos Para tentar Recuperar uma perda De volume Que vem do Pix Principalmente no débito Nesse caso Principalmente O que o Pix Pega mais É o débito Porque no crédito Você tem As vantagens De parcelamento Mas existe também A discussão De fazer Pix Com algumas opcionalidades A mais Parcelado Enfim Existe O Banco Central Ele realmente Está Está fazendo um trabalho Pro competição Mas que não está ajudando Muito as empresas Do setor De adquirência Especificamente É um concorrente do Pix Assim Um WhatsApp É É um concorrente do Pix Mas que É Eu acho o Pix É tão Ele é tão simples No sentido Do cara Conseguir pagar Que as vezes Eu fico pensando Você deu esse exemplo Do arrasto para cima Conversa com o vendedor Mas também o cara Pode falar Quer saber Escaneia meu QR Code Aqui e manda pelo Pix Porque para o vendedor É melhor Porque ele vai perder menos Ele vai ter que pagar A taxa de administração Então de certa forma O Pix Ele é ruim Para as empresas Então Porque é muito fácil Você bem que burlar Vai usando o Pix Você usa o Pix Para tudo E você não Precisa pagar a taxa Quem paga a taxa de administração É o merchan É o lojista É o lojista Então aí para ele É melhor o Pix É pior para a empresa Mas para o lojista Ao invés de eu pagar Mas é tudo comodidade Sabe Você está vindo via Instagram Você está vindo via Facebook É Trazer um pouco dessa vantagem Volumetria São 250 milhões de Sei lá De WhatsApp É muita coisa Então é É o volume Pode ser relevante Pode ser exponencial Mas tem que ver também Como a parceria vai ser fechada Então a gente até chegou A conversar com a Cielo Sobre isso Eles não sabem Se vai ser fechado Com exclusividade Se o Banco Central Vai pedir que alguém Mais processe essa transação Enfim Ainda é muito É uma questão muito incerta Então bastante gente Falou que isso ia ser Virado de chave Mas ainda é muito incerta A gente não sabe A gente não sabe O Banco Central Falou assim Espera um pouquinho Daqui a pouco Vamos deixar o Pix Entrar aí Mas depois a gente Vê o que a gente faz Legal E agora calma O que a gente está esperando Chegou a hora A recomendação Chegou a hora Chegou a hora Tem um preço-alvo De R$3,50 Então Um upside aí Legal Relevante Que ficou maior Que ficou maior Então ele Embute principalmente A perspectiva de recuperação A gente não coloca Efetivamente as questões De opcionalidade No Fechamento de capital Fechamento de capital O preço Que a gente calculou É efetivamente Com a questão da recuperação Só por isso Então Ainda tem esse plus Caso Uma dessas opções Mas é o chá É o chá Mas tem Clientes Institucionais Que estão aí Exposicionados Nesse Nesse call De fechamento de capital E Existiram Entendeu Entendi Demora muito Enfim Até a venda Marchand Solutions Era para ser feita Ter sido feita Há dois, três anos atrás Nas últimas quedas Uma das questões Que a gente acreditava Para ter caído É justamente O pessoal desistindo Dessa tese Então Grandes players ali Que estavam posicionados No papel Falando Pô Está demorando demais E eu estou saindo Então Agora realmente O que a gente está olhando É essa recuperação Então o que embute Esse preço É a recuperação Com Talvez Eventualmente Esses Destravamentos de valor Que pode dar uma porrada Que pode acelerar Esse processo O controlador não está satisfeito Você fala com eles Eles não estão satisfeitos Com a performance Do papel Enfim Ela está na bolsa Tem o preço Enfim Eu se fosse eles Aproveitava Essa barra ganha Essa hora da cheia Para e fechava Eu brinquei até Com alguém na área Eu falei que Cielo é como Você comprar uma opção Então para quem sabe De mercado de derivativo Você tem alguma coisa Que é o preço que está Baratinho Baratinho Barato Você paga um prêmio ali Está melhorando E a eventualidade É que Se acontecer alguma coisa Só que a vantagem É que a gente acredita Que não vai virar pó Então Aquela opção Daqui a dois, três anos Pelo menos Vai ter alguma valorização No caso de opção Se você não exerce Até a data de vencimento Ela some Você pagou o prêmio E acabou Essa proteção contra o pó É realmente O fundamento Está melhorando Então você acha que Alguma coisinha Mais a ser incorporada Depois do preço Caiu Desde que a gente Lançou a cobertura Agora há pouco tempo Enfim Reiniciou Na verdade A gente já cobria Caiu Caiu O que não poderia Ficar pior Ficou Mas enfim Faz parte Do game Faz parte Nesses últimos dias Convenhamos Que foi uma questão Foi tudo Não foi Qual é muito mais Macro do que micro Nessa hora Obviamente a gente tem As diferenças Entre os papéis Mas se você olhar Para muitos papéis Da bolsa Cielo nos últimos dias Até que foi resiliente Caiu menos Até que foi resiliente Dependendo do que você Estiver olhando Você fala Pô Jesus Não mas é Enfim Foi legal É legal Que você tenha Essa recomendação De compra Para um papel Que foi muito Penalizado já O pessoal está esperando Só de IRB Mas aí não deu para dar ainda Não deu para dar ainda A gente fez Só para deixar o pessoal Um pouco mais calmo Quais são os gatilhos Os gatilhos são Para resumir Um marchão em solutions Um eventual fechamento de capital E no tri a tri Vai ter os resultados A gente espera que os resultados Sejam melhores Ao longo do tempo Legal Só para a última Minha última consideração Tinha um amigo Que trabalhava na Cielo Ele falou Vou comprar agora Porque isso aqui Vai porrar Ele comprou a oito e pouco Aí agora está Então eu vou fazer o contrário Do que eu ia falar Você vai falar que agora Não vai porrar É brincadeira Mas é isso Obrigado Bruno Me fala quando ele vender É quando ele sair É porque aí É outro trigger Brincadeira pessoal Mas é isso Brigadão Foi legal Deu para entender mais Esse business Que é difícil às vezes De entender Esses passos do adquirente Do banco Qual que é o papel De cada um Eu tinha muita dúvida nisso Ficou muito claro Com aquele gráfico E aí se o pessoal Quiser acessar Já estava tudo na plataforma Certo? Isso aí Está tudo em Analisa.naoinvestimentos.com.br Tem a recomendação Tem todas essas projeções Gráficos Vocês conseguem acessar lá Então a gente também Posta relatório Falando de resultado Falando de todas As nuances da empresa Então se vocês quiserem acompanhar Coloque seu e-mail Para receber por e-mail Se inscreva ali Na página inicial Do análise Quando você entrar Custo zero Você vai colocar seu e-mail E vai receber Então quando sair o resultado A gente vai ficar trabalhando Para escrever Exatamente o que está acontecendo Com a empresa Naquele momento E fazendo atualizações Também se necessário Custo zero E custo zero Para negociar também É verdade Você consegue negociar Sem taxa Corretagem zero Tem muito mais na plataforma Então a gente não pode Deixar de falar Se você tiver Outras ações Se tiver uma carteira Você vai achar Grande parte da sua carteira A gente está iniciando Coberturas em muitos setores Então daqui a uns meses Vai ter muito mais Mais lá dentro Você já consegue achar Muitos setores Muitas informações relevantes Então acho que Acho que Nada como ter um conteúdo Gratuito De tanta qualidade Que a gente se esforça Tanto para fazer Essa pesquisa Esse research A fundo Que é muito bom Porque Geralmente as pessoas Não conseguem fazer Desprender Tanto tempo Quanto a gente Desprende especificamente Em todas as empresas Então a gente Segmenta em várias áreas A gente cobre Finance Então o setor financeiro Tem outros analistas Específicos De varejo De outras áreas Justamente para poder Dar essa melhor análise Para vocês É isso aí Obrigado Valeu A gente se vê Quando o Cielo voltar A 26 Aí a gente vê A alegria Beleza Valeu pessoal Muito obrigado Forte abraço Valeu Até o próximo Tchau Tchau Genial Analisa Nossa nova plataforma De recomendações Com as melhores ações Do mercado de capitais Descomplicamos as análises De ações Para você aprender Como investir melhor O seu dinheiro Comprar Vender ou manter Essa é a resposta Que você encontra Na nossa plataforma Existem mais de 400 empresas Listadas na Bolsa de Valores Tem as melhores ações Na sua carteira Com as recomendações Mais assertivas do mercado Invista com qualidade Genial Analisa Com as recomendações Com as recomendações E aí Com as recomendações